8 de Março, Dia Internacional da Mulher E trago essa homenagem a todas vocês Em forma de poema musicado Mulher que dá a vida Que está sempre presente Neste dia é lembrada Mas todos os dias são teus Mulher serena e bela, mulher Tu és pura poesia, mulher Mulher serena e bela, mulher Tu és pura poesia, mulher Mulher que dá a vida Que está sempre presente Que está sempre presente Neste dia é lembrada Mas todos os dias são teus Mulher serena e bela, mulher Tu és pura poesia, mulher Mulher serena e bela, mulher Tu és pura poesia, mulher Feliz Dia Internacional das Mulheres Mulher se uva por vela Mulher se uva por vela